A selva norte-americana, o paraíso dos equívoros. O campo de caça para dois dos mais mortíferos predadores do continente. O lobo e o puma. O campo de caça para dois dos mais mortíferos. O campo de caça para dois dos mais mortíferos. É a nhà, o campo de caça para dois dos mais mortíferos. O campo de caça para dois dos mais mortíferos. O novo macho Alfa tem uma família. Mas as bebês precisam de comida. A loja está fora. Todos adoram refeições fáceis. Mas esta presa tem tomo. A loja está fora. O menino ganhou o primeiro round. Mas perdeu o elemento surpresa. E o macho Alfa está no palco de seus modelos. Gato contra cão. Uma luta que esperou quatro anos para acontecer. A fuma tem velocidade. O lume tem resistência. Os pequenos pulmões do menino limitam a distância que consegue fugir. Oa o cara está no palco. Huaca. uuu. O que é isso?